E vem conferir a crítica do décimo episódio da terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Aiba. E lançou o décimo e penúltimo episódio da terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Aiba, Sword Smith Village Arc. E no começo do episódio passado, quando eu fiz a análise do episódio 9, eu praticamente fiz um desabafo sobre a temporada como um todo. Como eu falei que é uma temporada que me decepcionou bastante, que eu acho que é a temporada mais fraca de Demon Slayer até agora. E esse episódio décimo veio só pra consolidar o que eu já tinha falado naquele episódio. Porque muito do que eu falei lá, eu vou repetir aqui. Demon Slayer Kimetsu no Aiba, a terceira temporada, o Sword Smith Village Arc, é um arco que eles resolveram trazer um novo elenco aqui pra frente das telas. O novo elenco por quê? Você tem a Nezuko e você tem o Tanjiro. Mas todo o resto das pessoas que sempre andavam do grupo que a gente estava acostumado a ver, foi substituído. Aqui nós temos o Genia, que é um personagem novo. Nós temos o Hashira da Neva, que é um personagem novo. A Hashira do Amor, que é uma personagem nova. E também você tem a Lua Superior, a 4 e a 5, que também são novos personagens que são introduzidos aqui. Então você tem praticamente 3 personagens novos nessa temporada e mais 2 Luas Superior. Você tem 5 personagens novos. É óbvio que em 11 episódios você não vai conseguir desenvolver esses 5 personagens de uma forma satisfatória e ao mesmo tempo desenvolver a história de uma forma convincente. Demon Slayer, sabendo disso, focou num outro ponto que eles sabem que faz um grande sucesso no anime. A parte da ação. E Demon Slayer, cada episódio entrega boas sequências de ação. Eu admito que nesse episódio a ação não é ruim, ela continua bem animada, bem feita, mas ela não teve aquela emoção que normalmente Demon Slayer entrega. E isso entra muito na parte dos personagens. A Hashira do Amor pode ser uma personagem carismática por causa da forma como introduziram a personagem no quesito de ela é um personagem que é fácil de você gostar. Mas mesmo assim, ela não cria aquela relação que você tem com os outros personagens de Demon Slayer que você já conhece há mais tempo. Então quando ela está lutando, apesar da luta dela ser super interessante, apresentar mais o conceito da sua espada, um pouco mais do seu poder, ela ajudar a gente a conhecer mais um pouco sobre aquela lua superior, saber um pouco mais sobre o poder dela, a partir disso eu não sinto nada vendo ela lutar. Se ela morresse nesse episódio, por exemplo, eu não iria sentir nada. Porque eu não sei nada sobre ela. Eu não me importo com ela. E quando eu entro no flashback dela, aí é que fica tudo pior. Falta um senso de urgência pra essa temporada de Demon Slayer. E esse episódio foi a prova disso. Tudo bem, o flashback da Hashira do Amor é pra mostrar que ela nunca foi amada, o objetivo dela é ser amada. E no final do flashback, ela percebe que os amigos dela a protegeram. E a partir daí ela percebeu que ela sempre foi amada. Ela nunca teve um amor da vida como ela imaginou que ia ter. Um príncipe encantado que iria fazer com que ela casasse com ele. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre teve o amor da família, da vila que ela morava, a partir daí dos outros Hashira, do mestre dela e dos amigos que ela fez nesse caminho. Desde o Tanjiro, a Nezuko e tantos outros personagens. Então, tudo bem, eu entendi a mensagem que eles quiseram fazer. Mas, pro penúltimo episódio, esse seu flashback tão virada, pro penúltimo episódio, não encaixa. Eu acho que seria mais interessante esse episódio estar mais atrás. Se ele tivesse os primeiros episódios, tudo bem, pro começo da temporada. Mas, pro penúltimo, colocar um flashback desse, que não é impactante, que não é... Tinha que ter, obviamente, pra explorar ela, mas aí é que entra no ponto que eu falei desde o começo dessa temporada. A estrutura da temporada é quebrada. A estrutura da temporada não é bem feita. Então, você tem que, no meio da ação, ir introduzindo e apresentando e desenvolvendo os personagens, que é a forma onde não acabou funcionando aqui. Não funcionou pra mim com o Hashira da Nevoa, não funcionou muito bem com o Genia, e não funcionou com a Hashira do Amor agora. Não que o flashback dele seja ruim, a dela eu até achei meio fraco, mas não é que seja ruim. Mas é de uma forma que você acaba tirando até o senso de urgência. Quando você para a luta final da temporada, a luta que é pra ser a mais importante, pra mostrar um flashback da personagem que ela não é amada, você até se pergunta, qual é o senso de urgência? Qual é o medo que eu tenho que ter desse vilão depois desse flashback? Nem passa aquela noção de superação que vai ter. A menos que o último episódio, que eu acredito que não vai ser, tem uma luta fantástica, apoteótica, que muda minha cabeça, essa vai continuar sendo a temporada mais fraca de Demon Slayer. Um episódio que começa mostrando uma boa sequência da seleção da Hashira do Amor. A partir daí, entra nesse flashback que mostra que ela nunca foi amada, e a gente conhece mais dela, da personalidade dela. E nem é um flashback horrível, mas é um flashback mais para trás da temporada, ele até encaixaria. Nesse momento, não encaixa de maneira nenhum. Voltamos pra luta, a Hashira continua lutando com a lua superior, a gente aprende um pouco mais sobre a lua superior, e o Tanjiro, a Nezuko e o Genia vão atrás do corpo original dele pra tentar destruir e acabar com essa luta. A partir daí, acaba o episódio. Um episódio que você pode ver que falta... Ele só traz o pior que Demos Letras tem nessa temporada como um todo. Coisas interessantes, boas sequências de ação, boas animações em alguns momentos, mas de modo geral, uma história que não anda. Uma história que parece que tá parada e que não vai andar. Uma história que não tem senso de urgência. Uma montagem, uma escolha de como criar a narrativa dessa temporada muito fraca e que não é convincente. De novo, tem coisas interessantes aqui. A animação continua muito boa, é legal ver os conceitos de poderes, lutas, espadas, e até no ponto de dos próprios lutos superiores, saber o poder delas, tudo isso é muito interessante. Mas a história tem que ser muito além da sua animação, da sua trilha sonora. E tem que ter uma boa história e bons personagens cativantes e envolventes que façam com que a história de modo geral funcione. E não é isso que acontece aqui. Passamos por mais um episódio de Demon Slayer, onde parece que eles continuam insistindo no erro. Continuam insistindo que não importa a história, não importa o background dos personagens, o que importa realmente e simplesmente são boas sequências de ação. E essa temporada tá aqui pra provar que isso não funciona. E um episódio que de modo geral foi um episódio fraco. Tem seus momentos, mas que de modo geral foi fraco e decepcionante. e que me preocupa pra saber como vai ser o final dessa temporada. E olha que eu falei em alguns vídeos que eu estava ansioso pra ver a Hashira do amor, pra ver como que ia ser a espada dela, pra saber como seria a respiração dela, pra saber como seria o flashback dela, assim como eu falei do Hashira da Neva. E no fim, foi mais decepcionante do que realmente me agradou como eu esperava. Curte pra fortalecer o canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E aí, você concorda comigo que esse é o pior arco de Demon Slayer até agora? Ou você acha que tá sendo um dos melhores? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.